Ora bem, estamos a acabar os DLCs. Vamos entrar no penúltimo com o Nightwing. É isto. Preventing Penguins escape from the GCPD lockup. Ok. Parece-me só porrada. Apenas porrada. Nightwing. Nefarious characters, check. They've gotten money, check. Distinct lack of brain cells, definitely check. Yeah, this is gonna be fun. I'm starting to like Bloodhaven. I mean, what are the chances of finding all this money? Uh, pretty high. Penguin told us where to find it. Oh. As soon as the bats started raining on his parade, he had us put a little in reserve, well away from Gotham. Yeah, but I heard Nightwing back in town. Oh, what? Give these guys like us to a pole. Like to get jobs. Well, if he shows his face, he's gonna get his ass terminated. Uh-huh. Let's see about that. This should set the boss up nicely. We say it's good, Bulbuk? We should see some of this cash too. Let's go. Never leave the light. Is that right? The Penguin's gonna be back in business, boys. And we're ready to go. Take my board. Take my board. Take my board. O que é isso? Então... O que é isso? 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 A força foi... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você está na caixa, o que você está fazendo com tudo isso? Você está conseguindo, cara! E você está fazendo muito bem! Você está indo para Gotham. O que por? Eu não estou dizendo nada! Você sabe que 50 mil volts para a cabeça é difícil, certo? Ok, eles estão bustando eles fora do GCPD! Você está tão tarde, já está acontecendo! Por que você está tão pessimista? Você sabe, quando você encaixou essa coisa com uma opção de desigualdade, você poderia perguntar por que ele era. Isso nunca foi uma palavra muito popular em Mr. Wayne's vocabulário. Ah, sim. A espécie de desigualdade que a gente amou. Esses caras, por outro lado, são muito desiguales. Eles estão tentando, Mr. Grayson. Talvez seja uma ideia para lhes parar. O que é que está acontecendo lá? Por que estou ficando em um elevado sem luz? Nós cortamos a força, como você disse. Depois de você, moron, corta a força. Nem deus morir. Não, não. Não, não. Não há dúvida, irmão. Não há dúvida, irmão. Cuidado. Fácil. Fácil. É o dia em Gotham. Em nenhum jogo do Batman apareceu o dia. Era sempre noite. Fácil. Fácil. Agora que eu estou aqui, eu tenho você de volta e atrás de barras em não tempo. Fácil. Fácil. Você sabe que eu amei quando você fica nervoso. Ok, eu estou conectado. Eles fizeram um bom trabalho, mas não é muito bom. Eu posso retornar o poder, mas isso significa retornar algumas caixas de junção. Eles estão no chão debaixo. Eu estou. Então, eu estava pensando... Você, ah, praticamente own tudo agora, hein? Eu espero que você não vai me perguntar por nada, Sr. Grayson. Mas eu acho que você está dando um pésido de barras, certo? Dizendo de barras em não. Uma vez que eu lembro. A ideia é que eles falaram. Ah, ah. Ah, ah. O que é que eles estão fazendo? Ah, ah. 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 Ah, ah ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah ah. E a mais vai morrer agora. Exato. Não coloquei bem aqui várias coisas. Então, eu estava pensando... Você, ah, praticamente possui tudo agora, hein? Eu espero que você não vai me perguntar por um salão, Sr. Grayson. Mas eu acho que você está colocando algumas fãs malas, certo? Descubra a cadeia, eu acredito que eles dizem. Vocês, eu não tenho uma ideia do que estou olhando aqui. O Penguin não quer ouvir esse cara. Só fixe isso. Esse cara, ele está morto? Onde você está? Por lápis! Ei, quem está? Eu vi ele! Ele está lá! Não tem um tamanho! Um. Mas algo vazara. Um! 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 Sabe que não aguento 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 Não aguento Não aguento Sabe que 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 não aguento Ok, a caixa fechada. Boa trabalho, Sr. Grayson. Um mais para ir. Oh, os primeiros foram enviados, por favor. A senhora Gordon, ah, a senhora Gordon-Drake, eu deveria dizer, foi muito feliz para enviar algumas fotos. A descanso de descanso parece maravilhoso. Ah, meu coração se descanso. Ok, Lucius, estamos terminando. Re-estabilizando o poder agora. Ahahahah, sim, a luz está na. Ah, estou indo para aqui, meu cara. Eu posso ouvir uma boa parte de uma vez que falamos. Sr. Grayson, temos um problema. Os dois empolgadores estão deixando o reenforçamento no pão. Eu vou segurar o elevador, mas não vai levar muito tempo para eles sair. Eu vou parar eles. Oh, e enquanto você está na frente, corta a luz. Não! Get ready! Nightwing's coming for the boss! The scum's over here! Check it. The scum's over here! You have it coming, pretty boy. Give Batman my regards! O que é isso? O que ele tem? Cutá-lo, cara! O que ele tem? Eu vou comer seu ass, Nightwing! Eu vou ficar com ele, Nightwing! O que ele tem? 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 Olha se isso é se fazer um Fear Take com um maluco! Não é tão coque agora, não é? O que ele tem? O que ele tem? O que ele tem? Ele vai Eu estou meditando-te! Porra, rapaz! Já doí! O que? Mano, já está com balas e o caralho! Oh, Jesus! O que é isso? Você conseguiu, caralho! Dê o batman meu respeito! Estou preparado! Ele está chegando para o batman! O que é isso? Ele não está jogando. E o que tem? Ele está jogando! Pegá-lo! Eu vou te dar, filho! Eu vou te dar, filho! Vence, levá-lo! Não! Você está jogando! Não! Ele está jogando! Ele está jogando! Não está jogando agora, não? Ele está jogando! Ele está jogando! O Nightwing está chegando para a barra! Nós estávamos com os teus aqui. Ele não está tão forte. O que? Smashing! O que você quer me fazer primeiro? Defense, levá-los! Good job. O que você quer me fazer? Vamos fazer um monte de sangue! Vamos fazer um monte de sangue! Eu acredito que você pode ser melhor! F***! Concentra-te! Não é tão coche agora, hein? É, eu vou tentar realmente não fazer nada. O que é isso? O que é isso? Mano, estou bem. Ok, Oz. Vamos sair do elevador. A área está segredido, Lucius. Reconnectar o poder para o elevador. Ei, boss! Estamos saindo você. Você está? Onde está Nightwing? Oh, ele está aqui. Nós pensamos que você quer dizer oi. Oh! Oh, eu faço isso. Ah, o que é isso? Oh! Muito obrigado. Talvez nós devemos ter essa luz no rosto fixado. Change o símbolo. O que você diz? Obrigado pelo oferecimento. Mas isso não é permanente. Ei, pequeno cara. O lugar não foi assim sem você. Fique parado. Teste lugar para acompanhar, o fim deste DLC. Aí está. GCPD Lockdown. Vamos ao último a seguir. Bora, rapazes? O que é isso? É isso mesmo. Ultim de alça.